Ei Chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é indo assistir a estreia do filme Trolls 2 que eu fui convidada pra assistir. Então antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar você! Solta a vinheta! Então Chicletinhas, voltamos da vinheta. E olha, deixa eu contar uma fofoca pra vocês. Eu nunca fui convidada pra uma pré-estreia de qualquer filme, eu nunca fui. Essa é a minha primeira vez numa pré-estreia convidada pelo BH Shopping. E então partimos, hoje é domingo de manhã. Não sei como é que é, vou mostrar pra vocês. Eu também tô indo assim, sem saber de nada. Então vocês vão descobrir tudo hoje comigo. Partiu, estamos no caminho já. E aí, gente, quem gosta dos Trolls? Pra quem não sabe, Trolls, vou relembrar vocês. São aqueles bichinhos pequenininhos de desenho que tem um cabelão, que o cabelo estica e vai fazendo uns negócios. Eu adoro o filme do Trolls 1. E agora eu tô indo ver o Trolls 2, de 2023. Eu tô muito feliz. E aí, eu vou mostrar pra vocês lá. E aí, o que vocês acham de Trolls, gente? Coloca aqui nos comentários. Vocês já viram o O1? Eu já vi várias vezes. Então, beijo. Acabamos de chegar aqui no BH Shopping. Quem veio comigo foi minha mãe. Ei! Meu pai ali dirigindo. Então, bora entrar agora. Chicletinha, chegamos. Já entramos e estamos no cabelo para outro mundo. Gente, deixa eu aproveitar e mostrar o look dela. Acabamos de chegar e olha só isso. Gente, estamos no Cinemark aqui. E é uma produção do BH Shopping, juntamente com a Universal. O lançamento pré-estreia de Trolls 3. Que o filme mesmo só lança do dia 19 em todos os cinemas. Então, fica ligadinho aí. Vamos ver. Vamos entrar, Marcelinha. Vamos entrar pra ver como é que é. Será que é bom? Será que é bom? Vamos lá. Vamos lá ver. Agora já chegamos no cinema. Já estamos entrando. Gente, então a gente já entra. A menina ali já passa o nome da gente. E agora, do lado de cá, tem o quê? Refrigerante, suco e pipoca. Então, a gente já vai pegar o nosso aqui. Aqui é suco de uva. Pega aqui, papai. E olha, ela já entrega logo a pipoca. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos seguindo. E também ganha um Tubes. Parecendo Trolls, né, gente? E olha, já chegamos aqui. E olha, gente. Vocês acreditam que a Marcelinha falou que era Trolls 2? E na verdade, é Trolls 3. Não é Trolls 2, sim Trolls 3. Já estamos aqui na entrada do cinema. E agora vamos entrar para ver esse filme maravilhoso. Vamos lá, gente. Chegamos aqui. E vamos entrar para ver Trolls 3. E, gente, acabamos de chegar. Gente, ganhamos uma cobertinha. Pipoca, pipoca, tímida e ainda tem a pipoca. Gente, tem uma cobertinha linda que fica aqui para cada um. É escrito BH Shopping Multiplan Multi Você. Olha que legal isso, hein? Tô aqui comendo uma pipoca. Acabamos o filme. É muito bom. Só que eu não pude filmar porque está só no cinema, né? Se você quiser ver, está aqui no cinema. Dia 18 de outubro é o lançamento. Isso aí. Gente, foi super animado. Pessoal, já está todo mundo saindo. E eu tive uma nova palavra. Showtástico. Showtástico, que a Marcelinha grava essa palavra aí, né, gente? Azei, achei showtástico. Eu vejo, gente, o seguinte. Eu vejo a nova palavra. Eu vejo a nova palavra. Terminei o filme. Agora eu tô indo ali gravar uma propaganda para o BH Shopping e para o Multi do Fundo do Mar, que tá super legal. Gente, nesse lugar, vocês fazem o aquário, não é isso, Marcelinha? Verdade, gente. Fazem o aquário com vários detalhes. Areia, papel metálico. Holográfico. Holográfico. Várias coisas lindas para fazer animais. Muito legal. Então, gente, vamos chegar lá para poder ver aonde que é que faz esse aquário. Vou mostrar tudo para vocês aqui. Depois a gente vai mostrar também a mantinha, né, Marcelinha? Isso aí. E o Shopping tá abrindo agora, gente. Vamos lá. Agora eu vim mostrar para vocês o que eu ganhei, gente. Ganhei essa mantinha aqui. Olha só que linda. Vai abrir junto com você, gente. Isso aqui ficava lá no lugarzinho do copo do cinema, sabe? Olha só, gente. É de estrelinha e coração. Abre a minha mão. Ela é toda peludinha, gente. Olha que delícia. E aí você podia usar ela para poder cobrir as perninhas. E a gente também ganhou esse fine colorido, que eu achei a cara dos bros. São coloridos e eu já comi o meu, né? Não tem como esperar. Agora tem um detalhe esse fine. Você não lembra, mas você saiu de lá com a boca azul. Sabe por que você saiu com a boca azul? Porque dentro do fine o recheio é azul. Então, gente, a Marcelinha saiu de lá com a boca azul. Olha só essa mantinha. E aí, o que a gente tem para falar para vocês? Gente, eu confundi. Era Trolls 3, porque já existe o 1 e o 2. A gente viu Trolls 3, que eu confundi o 2 com o 3. E vai estar disponível nos cinemas em todo o Brasil dia 12 de outubro. Então, se você quer ver, já garanto seu ingresso. Esse filme, gente, vale muito a pena você agendar. Porque é para várias crianças de qualquer idade. E dá muito certo, porque é um musical. É divertido, é legal. Até meus pais viram, gostaram muito. Então, assim, agenda sua data. Para quem aqui de Belo Horizonte vê no BH Shopping. E também para o Dia das Crianças, que está sendo essa semana. Vai no BH Shopping, que está tendo um evento de fundo do mar. Uma coisa muito legal. Que é para você montar o seu aquário com os peixinhos. Que você faz assim. Muito legal. Fiz o meu aquário duas vezes. Mas, assim, muito legal. BH Shopping está tendo um tanto de atração. Tem os tubarões. E eu tenho certeza que um tanto de outros shoppings do MúltiC também deve estar, né? E, sério, tem tubarões lá. Está tudo muito legal para o Dia das Crianças. E tem várias crianças comprando os presentes do Dia dos... E a atração é grátis, tá? Aquele do tubarão e é do fundo do mar. Só que eu achei muito legal, porque hoje eu fui lá. E eu vi várias crianças comprando presentes do Dia das Crianças. Eu achei muito fofo. Tinha gente comprando boneca, carrinho, dragão, aneis. Então, gente, só um detalhe aqui que a Marcelinha não falou. O evento do fundo do mar é um evento gratuito no BH Shopping, que é em Belo Horizonte. O shopping da Rede MúltiC aqui em Belo Horizonte. Ele é gratuito. E do tubarões também. Também. E você reserva pelo app. Então, da sua casa, você tendo o app da MúltiC... Eita! Você tendo o app da MúltiC, é só você agendar aí. Que aí, na hora que você chegar no shopping, já tá tudo certinho. Não é isso? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha, que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Então, ó, hora de mimir. Toma, seu tubetes. Ei, você, chicletinha! Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E aí